Fala galera do canal, quem que fala é o Tom Sons e terceira videoaula da série de sobre como masterizar Nas últimas duas videoaulas nós vimos como tratar as frequências e como separar tudo corretamente no seu espaço Nas frequências né, pra uma coisa não ficar em cima da outra A gente compressou nosso kick e a gente fez uma boa equalização do nosso baseline pra ele ficar bem forte, bem chamativo E agora a gente vai estar falando sobre espaço Espaço, a música não é 2D, a música é 3D Como é que eu vou representar isso pra vocês? Usando Simples lógica de Você não pode ter tudo preso ao meio O bass e o kick tem que estar no meio das frequências, tem que estar no meio Entre A e B tem que estar no meio O monitor esquerda e direita tem que estar no meio Centrado, quase mono O resto tem que estar espalhado E o que eu estou falando sobre estar espalhado? Bem, vamos começar Vamos trabalhar só na percussão por enquanto Então Deixa eu achar uma percussãozinha aqui Tá, esse aqui é um bom exemplo Beleza, então Vamos lá O que eu estou falando sobre isso? Então já está tudo certinho Nós vamos dar um pouco de espaço pra música Botando um pouco de Futee reverb Que eu amo A gente abaixa o decay Tá, e além disso Nós vamos vir aqui Qual é o plugin que eu uso? Stereo shaper Desculpa, stereo shaper não Replace com stereo enchance É esse mesmo O que isso aqui faz? Isso aqui basicamente A gente expande Em vez de só deixar no meio Entre a esquerda Esquerda e direita A gente vai expandir isso A gente vai expandir isso Então vamos ver se vocês conseguem ouvir uma diferença Tá Mexendo nesses aqui A gente deixa eles no meio centrado Como se fosse Um mono E mexendo nisso aqui A gente joga ele mais pro lado É sempre bom Tudo que não for Kick Base E vocal Não Kick, base Tem que estar fora Porque se você tiver tudo aqui Aqui começa também a embaralhar as frequências Você tem que trazer ele um pouco pra fora Tem que jogar ele um pouco nos cantos da música E não trazer tudo pro meio Então tudo que não for o kick e o base A gente vai fazer isso aqui Tá Vamos trazer esse aqui também Efeitos Joga lá fora Joga no máximo possível pra fora Por quê? Porque os efeitos eles tendem A mesclar muito no meio Se você tiver vários efeitos rolando ao mesmo tempo Você vai começar Ter invasão de espaço Tipo Tá ligado? Espaço, espectro da música Então Separa tudo Joga tudo pra fora Vamos ver tá beleza fazendo isso com alguns elementos jogando tudo eles pra fora dando espaço dando uma ambiência na música né que nem vou fazer aqui a gente vai brincar nesse mesmo filtro aqui nesse mesmo tempo só que já brincar de outro jeito tá beleza o que nós vamos fazer aqui nós vamos trazer o fruit delay 2 tá lá dentro do fruto de lei tem um preset que eu gosto já chamados de refacto para e aí e aí pera só um segundo sumiu tudo aqui calma aí e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que acabei cortando alguma coisa demais aqui calma e aí eu acho que acabei cortando demais esse máximo e aí 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 mal tava corrigindo uma coisa que eu sei que ele fiz fora da câmera que foi eu errei muito sério tipo uma parte eu achei muito então acabei cortando o acho que deveria do grave e os né em si ficou esquisito e aí mas agora já que eu corriji isso deixa trazer e aí e aí e aí e aí Deixa eu só achar aqui, acho que é isso Tá, beleza, já que isso aqui tá tudo feito Agora vamos trabalhar Nesse drop O que eu quero fazer Além de eu ter botado Bastante reverb, algumas coisas A gente também tem que E ter expandido tudo pra fora A gente também tem que mexer No panning Só essa rodela aqui de leve Então vamos lá, deixa eu achar os efeitos que eu tô falando aqui E aí Tá, beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, vamos lá E aí 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 Gente 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 Essa foi a parte da videoaula Sobre Dar um espaço Na música Sobre espalhar tudo E sobre mexer no Mexer no pan Então gente Espero que vocês tenham gostado dessa parte Se inscreve no canal Se você não tá inscrito Deixa o seu like Dá uma visitada nas minhas páginas Os comentários estão na descrição E gente A gente se vê na próxima Um abraço aí pra todos E aí E aí E aí